Você sabe o que é o 5G e como ele vai entrar na sua vida daqui a pouco? É isso que nós vamos contar. E como a sua vida vai mudar na prática. Eu estou bem a par de 5G. Na hora que chegar o 5G, quem tem um punch de titânio, vai aumentar 4 graus no punch. Você vai ver o que vai acontecer. Quando fizeram um teste com o 5G na Holanda, os pássaros todos morreram, 500 pássaros em 2 minutos. As abelhas estão morrendo. Não é um problema. Onde o 5G chegar, acabou a saúde. Milhares de pássaros caíram na Holanda durante o experimento do 5G. Notícias sobre os efeitos sofridos por esses estorninhos demoraram a ser divulgadas. Já que inicialmente os pássaros morreram. Nessa quarta-feira, os moradores de Brasília acordaram com uma novidade. A chegada do sinal Full 5G. A capital federal é a primeira cidade do país a contar com essa tecnologia. Mais de 100 estações já foram espalhadas pela região. Bem, dê uma olhada ao seu redor. Em qualquer lugar, você vai ver muitas pessoas grudadas no seu aparelho celular ou em outro dispositivo com conexão à internet. De fato, se você está vendo esse vídeo, certamente está olhando para alguma tela de algum dispositivo. Nós sabemos que a vida sem tecnologia é quase inimaginável hoje em dia. E graças a nossa dependência nesses dispositivos, todos nós estamos agora expostos a níveis sem precedentes de campos eletromagnéticos criados pelo homem. Também conhecidos pela sigla inglesa EMF. E, embora esses campos não sejam visíveis, seu impacto na saúde é muito real. Vamos analisar exatamente por que os EMF são prejudiciais e como a tecnologia 5G poderá te afetar no futuro, além do que você pode fazer para proteger a si mesmo e também a seus entes queridos. Os campos eletromagnéticos, ou EMF, são campos de energia invisíveis e também são conhecidos genericamente como radiação. Eu vou usar de maneira intercalada os dois termos EMF e radiação nesse vídeo. Como o próprio nome indica, os EMF são criados quando você combina um campo elétrico com um campo magnético. Toda vez que é gerado um campo elétrico, é gerado também um magnético. E o inverso também acontece. Os tais EMF não são novidade. Recebemos esse tipo de radiação no corpo a partir do sol e da própria Terra desde o início dos tempos. Até nosso próprio corpo tem eletricidade própria e emite um campo magnético bem suave. Mas desde a descoberta da eletricidade e com o avanço das tecnologias sem fio, os níveis de campos eletromagnéticos têm aumentado muito e constantemente em níveis muito acima do que no passado. Quase toda tecnologia da qual dependemos e desfrutamos na sociedade atual gera campos eletromagnéticos. Tudo que está ligado na tomada ou na bateria, além de aparelhos de imagem médica, como é o caso de raio-x, tomografia e ressonância. Bem, o caso é que existem dois tipos de EMF. Os de baixa intensidade e não ionizantes, como é o caso dos aparelhos domésticos, e os de alta intensidade e ionizantes, como é o caso dos raios-x. Já é conhecido há muito tempo que o tipo de alta intensidade e ionizante é prejudicial à saúde. Porém, em se tratando do tipo de baixa intensidade, as coisas não são tão simples e claras assim. E apesar de oficialmente ser divulgado que não faz mal, não é o que vários estudos indicam. Infelizmente, esses trabalhos não são divulgados pela grande mídia e, quando são, são desacreditados ou ridicularizados. Mas quais seriam esses efeitos ruins da saúde dessas radiações? Os efeitos colaterais perigosos não são imediatamente ou facilmente perceptíveis. Em vez disso, o dano se acumula ao longo do tempo. É importante ressaltar aqui que muitos estudos têm estabelecido uma ligação entre doenças e a exposição à radiação, apesar dessa ligação não ser direta. Por essa razão, críticos desses estudos questionam a relação de causa e efeito, ou seja, eles dizem que não tem como provar que uma coisa leva a outra. E essas doenças que vamos discutir aqui são, de fato, causadas pela radiação de baixa intensidade e não ionizante. As doenças que já foram implicadas são vários tipos de cânceres e tumores, de cérebro, nervo vestibular, glândulas salivares, mama, testículo, tireoide e leucemia. Os pesquisadores desse ramo acreditam que existem vínculos comprovados entre EMF e câncer e recomendam que os EMF sejam classificados como cancerígenos conhecidos e que mais pesquisas são necessárias para determinar o risco à saúde pública, além do gerenciamento à exposição. Além dos cânceres, existem fortes suspeitas de que essas radiações podem provocar problemas neurológicos, como fadiga, insônia, ansiedade, depressão, dor de cabeça e problemas de memória. Também existe o aumento de risco de doenças neurológicas degenerativas, como é o caso do Parkinson e do Alzheimer. Como se não fosse o suficiente, ainda tem trabalhos relacionando o EMF com infertilidade masculina e risco de aborto em mulheres. E quais seriam então os mecanismos através do qual o EMF prejudicaria a saúde? Não é totalmente conhecido, mas haveria aumento de radicais livres e danos genéticos ao DNA. Para quem é ligado em seriados, provavelmente conhece o chamado Better Call Soul, que é um derivado ou spin-off do aclamado seriado Breaking Bad. Nos primeiros episódios, um dos personagens principais tem uma dita reação negativa à energia eletromagnética, mas isso é tratado no show de uma maneira depreciativa, como se fosse somente uma simulação ou xilique. Porém, no mundo real, muitos acreditam que existam de fato pessoas sensíveis à radiação e os possíveis sintomas dessa sensibilidade vão aparecer aí na sua tela. A principal razão das pessoas não acreditarem nessa sensibilidade é porque os sintomas são vagos e próprios de várias outras doenças, como é o caso da fadiga crônica, fibromialgia e problemas psiquiátricos. Mas o que significa a sigla 5G? Significa tecnologia sem fio de quinta geração. É uma nova tecnologia projetada para transmitir dados digitais com mais rapidez e eficiência. As empresas de telefonia celular que se preparam para oferecer o 5G prometem velocidade mais rápida, melhor cobertura e maior capacidade de penetração em obstáculos, como através das paredes dos edifícios. O uso dessa tecnologia implica em mais radiação ainda, além das frequências serem mais altas e existir as obrigatoriedades de instalação de muito mais antenas do que existem hoje. Mas quem poderá nos defender no momento só você mesmo, que as autoridades não estão reconhecendo o problema? Como eu sei que você não tem planos de se mudar por uma caverna na Antártida ou usar um chapéu de alumínio por aí, precisamos ser realistas e oferecer maneiras práticas e simples de diminuir a sua exposição. Então vamos lá, use cabos Ethernet, aquele cabo de rede que parece com o telefone, ao invés do Wi-Fi. Desconecte o seu roteador sem fio à noite ou quando não estiver em uso. Mantenha os telefones desligados ou no modo avião quando não estiver em uso. Evite TVs inteligentes que usam Wi-Fi ou desconecte quando não estiver usando. Verifique se a afiação elétrica da sua casa não está emitindo radiação desnecessária. Por exemplo, transformadores que convertem alta tensão em baixa tensão emitem energia desnecessária. Mantenha dispositivos como seu telefone celular ou tablet longe do seu corpo, quando não estiver usando. E quando possível, use o VivaVoz durante as ligações, em vez de colocar o celular contra o ouvido. Também considere comprar um medidor de EMF para medir os níveis de radiação em sua casa. Tem um bom na Amazon americana chamado Acousticom, link vai estar na descrição. Mais polêmico é investir em um aparelho que bloqueie as radiações. Existem alguns que podem ser usados como pingente e outros tipos que podem ser grudados ou fixados em vários aparelhos, assim como nos celulares. Como eu não posso atestar pessoalmente a eficácia, peço para vocês pesquisarem bastante caso queiram adquirir. Vamos espalhar a palavra. Deixe também o seu comentário abaixo e a sua sugestão de novos vídeos.